Agora me dá a foto aqui da Ruth, a Ruth Seixas, de 29 anos. Essa moça que você vê aqui comigo, morreu em fevereiro de 2019, num acidente entre duas motos em Sertãozinho. Lembra desse caso? Quem estava na outra moto era Débora Silva, que foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio doloso. Ela estava embriagada e provocou o acidente ao passar no sinal vermelho. Essa é a mulher que provocou o acidente. A Débora, que já foi condenada em segunda instância em dezembro do ano passado, mas continua em liberdade. E é claro que a família de Ruth pede justiça. Já são quase dois anos à espera de justiça pela morte da esposa. A gente sonhava em ter uma família, ter filhos, realizar os sonhos delas, os meus. E tudo isso aí foi interrompido por uma imprudência que hoje nem se resolveu. E durante todo esse tempo aí que resolve, não resolve, vai presa ou não vai presa, e fica nessa incerteza. E ela continua por aí, não paga pelo crime que ela cometeu. E nós ficamos aí, refém da tristeza, da saudade. Ruth Seixas tinha 29 anos. Ela morreu em um acidente de trânsito em fevereiro de 2019. A embaladeira estava a caminho do trabalho, quando foi atingida por outra moto, no cruzamento de duas avenidas de Sertãozinho. As câmeras de segurança registraram a batida. As imagens mostram o momento em que a motocicleta ocupada por Débora Silva e Grace Martins não parou no sinal vermelho e atingiu o veículo da vítima. O jornalismo da Record TV acompanha o caso desde o começo. É aquele momento que a gente se junta na mesa e sempre falta alguém, aquela pessoa que foi arrancada tão brutalmente, né? E o que machuca é isso, saber que ela foi arrancada. Não foi uma morte assim, natural, que todo mundo esperava. Mas ela foi arrancada da gente e é isso que dói mais. A mulher que provocou o acidente foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. E sempre respondeu pelo crime em liberdade. Em dezembro do ano passado, ela foi condenada em segunda instância, mas ainda não foi presa, o que só aumenta a dor da família. É doloroso e muita revolta, porque tem que pagar pelo que ela fez. Minha nora não está aqui e ela está andando por aí, numa boa, levando uma vida normal, sendo que ela tirou uma vida. Ela tem que pagar, ela tem que ir presa. Na noite do acidente, Débora Silva chegou a postar fotos numa rede social, bebendo em um bar. Em depoimento, ela confirmou que não tinha carteira de habilitação. Também admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e que pegou a moto do pai sem autorização. O marido de Ruth espera que a motociclista seja presa o quanto antes e comece a pagar pelo que fez. Não tem nada que vá fazer que possa recuperar esse tempo perdido, longe dela, ou que vá trazê-la de volta. Porém, mas que faça justiça, faça justiça em favor de nós. Algo difícil entender, né? Ela foi condenada em segunda instância e não está presa. Está em liberdade. Essa é a revolta da família. Nós conseguimos contato com a advogada de Débora. A gente entrou em contato, mas não conseguimos uma resposta. A gente está sem entender por que essa mulher está em liberdade. Nós não conseguimos o contato, na verdade. Aqui a produção está informando que não foi possível conversar com a advogada da Débora. Bom, a Débora, ela estava sem carteira de habilitação, pegou a moto sem autorização do pai, estava no bar, disse que bebeu só duas long neck, mas é difícil acreditar, né? Foi no bar e tomou só duas long neck. Ela assumiu o risco de matar. É o que a gente entende. E aí essa família está revoltada, né? Porque essa mulher foi condenada em segunda instância por homicídio doloso, quando há intenção de matar, né? E está solta. E nós vamos continuar acompanhando esse caso para trazer mais detalhes para você aqui no nosso Cidade Alerta Interior.